Olá, seja bem-vindo ao curso Filo Porífero e Filo Quimidária voltado ao Enem. Sou professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Nossa aula vai ser sobre corpo das esponjas. A parede do corpo das esponjas é formada por diversos tipos de células, sustentadas por elementos esqueléticos de vários tipos. Então a gente tem os pinacócitos, que são células achatadas de revestimento da parede externa, formando uma espécie de epiderme, designada pinacoderme, embora não seja um tecido verdadeiro. Lembrando que as esponjas não possuem tecidos verdadeiros. E também temos os coanócitos, que são células flageladas com uma expressão membranosa em forma de colarinho que revestem o esponjocélio e outras câmeras vibráteis internas das esponjas. O movimento dos seus flagelos cria a corrente de água que traz nutrientes e gases. Os nutrientes são filtrados pelo colarinho da célula, que não é uma estrutura sólida, mas antes um conjunto de pequenos bastonetes erectos e separados por espaços. Então, pessoal, os coanócitos são essas células flageladas com uma expansão membranosa, tá ok? E o movimento dos seus flagelos cria essas correntes de água dentro do átrio da célula. Os amebócitos, que são células livres de vários tipos que se deslocam por movimentos ameboides presentes na mesogleia ou meséquima, substância gelatinosa localizada entre as camadas de pinacócitos e coanócitos, e não são responsáveis pelo crescimento e capacidade de regeneração, pois podem originar todos os restantes tipos de células, exceto os coanócitos, e produzir as espículas do esqueleto. E a gente tem também os parócitos, que são células dotadas de um polo central, designadas por o inalante, que atravessa de lado a lado, localizando-se a espaços regulares na parede do corpo da esponja, sendo através delas que a água penetra no espongiocélio. Estas microscópicas aberturas podem ser reguladas pelo animal, então a esponja regula estes microscópicas aberturas, que são os parócitos. E os elementos esqueléticos das esponjas podem ser de dois tipos básicos. Os esqueléticos, que são fibras proteicas, formadas por uma proteína córnea designada espongina, uma substância insolúvel e resistente à digestão por enzimas proteolíticas. As esponjas dispõem-se irregularmente no mesenquima. E aqui a gente consegue observar uma esponja, e se observarmos mais de perto, conseguimos observar com o coanócito, um amebócito, uma espícula, os poros inalantes, e também os porócitos, que são, e aqui a gente tem a entrada do poro, as células da epiderme e as espículas, que são as células especiais dos corpos das esponjas. As espículas minerais, estes elementos podem ser compostos por dois tipos de minerais. O carbonato de cálcio, que são espículas formadas por CaSO3, podem apresentar formas variadas destes simples eixos retos e formas complexas e ramificadas. A sílica, que são espículas formadas principalmente por H2, Si3, O7, são geralmente complexas e podem fundir-se, originando uma estrutura relativamente sólida nas chamadas esponjas de vidro. Então, a gente tem estes dois tipos de espículas minerais, o carbonato de cálcio e a sílica. Então, o corpo das esponjas, pessoal, é geralmente formado por estes aspectos. Porém, as esponjas têm estes espículas minerais e filamentos de proteínas fibrosas, que auxiliam o quê? Na sustentação do seu corpo. O colágeno forma uma rede de mesóilo, denominado espogina. Em algumas esponjas, a rede de espogina pode ser bastante extensa. Um conjunto de espícula forma um esqueleto mineral, importante elemento de sustentação corporal das esponjas. Espículas de sílica ou de cálcio estão presentes em quase todas as esponjas e são produzidas pelos esclerócitos, um tipo de amebócito. Então, as espículas podem se apresentar isoladas, uma das outras, ou algumas espécies formando esqueletos maciços. Lembrando que os poríferos é constituído pelos animais vulgarmente denominados esponjas. São descritos atualmente cerca de 6 mil espécies, cuja maioria vive no fundo dos mares, apoiados sobre os fundos rochosos e arenoso. E a gente tem os tipos de células especiais desses esponjongiários, que são os porócitos, os amebócitos, os pinacócitos e os coanócitos, realizando funções individuais. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Obrigado por assistir. Te aguardo na nossa próxima aula. Até mais! Tchau! 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 Tchau!